Ei, crioula Ei, crioula Larga da cintura dela Larga da cintura dela Larga da cintura dela Larga da cintura dela Não deixa essa mulher te levar Você não sabe a responsabilidade que dá Não deixa essa mulher te levar Você não sabe a responsabilidade que dá Vem sempre a feita doce, tem que ser madura Depende de você cultivar Desejo diferente, se conserve dura Não pense que você vai deixar Ei, crioula Ei, crioula Ei, crioula Ei, crioula Larga da cintura dela Larga da cintura dela Larga da cintura dela Larga da cintura dela Não deixa essa mulher te levar Você não sabe a responsabilidade que dá Não deixa essa mulher te levar 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 Você não sabe a responsabilidade que dá Não sei se a fruta doce, tem que ser madura Não sei se a fruta doce, tem que ser madura Depende de você cultivar Não deseja o diferente, se conserve dura Não sei se a fruta doce, tem que ser madura Não sei se a fruta doce, tem que ser madura Não pense que você vai deixar Ei, crioula Ei, crioula Ei, crioula Obrigado.